É bom, eu tiro aqui em cima, corta aqui e dá aquela mão. Lá na sua casa não foi? O Fernando. O Fernando fez na sua casa. O que que ele fez? Ah, tem uma capinha, uma capinha. O Marquinho, tem um pé que tá assim, aí ele tava com as maduras, eu mandei ele guardar os calos pra plantar. Porque ela é uma... aquela manga só... no mamão não tem mais. Não sai não. É, ele tira o envelope da semente. A ver se corta, não dá pra cortar o caro. Se cortar o contrário, não melhora não? Vem no Marquinho ali, ele mandei ele guardar o que tá dentro. É, não pode cortar o que tá dentro. Esse é um pézinho novo, que tá carregado. Então, faça que eu abro lá em casa e oito tá sem querer. É, só porque... Tem uma prática daqui, já plantei muito assim. É, vê se tipo de manga também tem uma capa mais grossa. Tem medo de cortar o caroço desse. Não, e tem pra não escorregar também. É, o dedo. Tudo tem que cuidar. Eu acho que com a tesoura é boa, hein? É melhor, vamos pôr a tesoura. Deixa, deixa a tesoura. Sai agora? Ele tá liso, não tem apoio. Plantou toda a sua sementinha do balde? Foi tudo? Olha aí. Ali? Tem a unha grandzinha. Já terminou? Não pode sobrar. Tá unha do lado dele, porque ele abre. Não pode sobrar. Aí, volta distribuindo. Coloca nos outros. Onde você já plantou, coloca mais. Mas aqui é... É o espirraço. É a mesma. Só caliza, ele não tem apoio. Essa faixa aqui de baixo. Tem que escorregando. Olha lá, ó. Pessoal, quem quer aprender a tirar a capinha de manga pra plantar, tá feito aqui, ó. Levanta aí, ó, pessoal. Vê, ó. Olha lá. Esse é o... O caroço aqui é sabio, ó. É um caroço tipo... Ele vira assim, ele parece uma cunquinha. Eu sei daquilo que tem dessa aqui. Ele vira uma rama toda assim na cerca. E ele parece uma cunquinha assim, mas isso é gostoso. Ele não tem pelo. A semente dele é uma semente parecida de melancia. A semente dele é pretinha dentro. Quando o caroço tá seco é tão fácil e agora ele tá dando esse trabalho. Ah, quando o caroço é porque tá... É que tem que cuidar pra não quebrar, né? O... Qual é a... Isso aqui, agora é só aqui. Eles afirmam que sem a capa nasce mais rápido. E ela também. E ela sai apurada, como a gente chama. Sim. Isso aí não é bom pra plantar, não. Então você não tem como é que ele vai... Só ele. Isso aqui é sadio, eu acho.